Obrigado, Sr. Presidente. Esse nosso requerimento tem o objetivo de debater essa que foi a primeira venda de refinarias da Petrobras. A Petrobras, todos sabem, quer vender oito das suas refinarias. A refinaria Landufo Alves é responsável por 14% da produção de derivados da Petrobras. Portanto, é uma refinaria que tem uma importância significativa. Ocorre que houve essa decisão a partir de um posicionamento do CAD e de um termo de ajustamento de conduta da Petrobras no sentido de fazer a venda e desconcentrar, entre aspas, esse setor de refino. Nós discutimos isso no próprio Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da possibilidade dessa venda e acabou sendo autorizada a venda pelo Supremo Tribunal Federal de subsidiárias. Ocorre que a Petrobras não transformou essas refinarias em subsidiárias. Elas continuam sendo parte da própria Petrobras, da própria empresa. Então, tem uma primeira questão aí. A segunda questão diz respeito ao preço de venda. O preço de venda dessa refinaria era previsto em torno de 3 bilhões de reais e foi vendido a um fundo árabe por 1 bilhão 640 bilhões de reais. Portanto, um preço muito abaixo do seu valor. Inclusive, consultorias financeiras, como a XP, apontam também esse preço a menor. E o próprio Tribunal das Contas da União vem contestando a venda por esse valor. Então, o objetivo dessa audiência pública seria ouvir a Petrobras, ouvir outras pessoas. Inclusive, nós citamos aqui, convidamos a Petrobras, convidamos o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, a representação da FUP, do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás Natural. E eu queria acrescentar, senhor presidente, a um representante do Tribunal de Contas da União para que também apontasse aqui as observações do Tribunal de Contas. Para que a nossa comissão possa analisar e se posicionar sobre essa venda, tanto no seu aspecto financeiro, como também das decorrências, ou seja, a possibilidade da constituição de monopólios regionais no setor e das consequências até do estabelecimento de preços que acabem viabilizando a importação de derivados e não a própria produção aqui no Brasil. Veja só, o que acabou de acontecer? Nós vimos a Petrobras aumentando em 39% o preço do gás, certo? Anunciando esse aumento de 39%. Do que vai resultar isso? Vai resultar o aumento da importação de gás, sendo que nós aqui produzimos milhões de metros cúbicos de gás todos os dias e reinjetamos esse gás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que essas medidas não levem, essas decisões de venda, de privatização, não levem à possibilidade do Brasil deixar de utilizar os seus recursos naturais. Então, Sr. Presidente, são esses os nossos argumentos e nós queríamos pedir o apoio de todos os colegas da Comissão de Minas e Energia. Em votação.